Desde que cheguei em Jerusalém, e faz muito tempo, não tive um dia de sossego. Um dia sequer. Na verdade, a sua posição como governador... Já descobriu o paradeiro dos incompetentes que deixou de guardar? Não, senhor, eu estava de saída, mas Caifás e Anás chegaram, desejou lhe falar. Que entrem. Não se preocupem. Os responsáveis serão encontrados. Sabemos quem são. Sabem? Os seus soldados nos contaram que os comparsas de Jesus levaram o corpo durante a noite. Não foi isso que eles disseram? Está duvidando de mim? Por qual motivo meus soldados foram vê-los? Temiam ser punidos pelo governador? É o que acontece quando mentem para seus superiores. Por isso vim aqui, centurião, prevenir Pôncio Pilatos de que o pior aconteça. Se a mentira de que Jesus ressuscitou se espalhar, o povo acreditará que de fato se tratava do Messias, e se voltará contra quem o crucificou. Eu fiz tudo, tudo para impedir a execução. Sim, claro. Lavou as mãos. Mas os pregos com que ele foi crucificado eram romanos. Melhor que se espalhe a notícia de roubo do corpo ao invés de boatos absurdos sobre Jesus ressuscitado. Não acha? É, senhor. É aconselhável investigar isso direito. Petrônios, descubra a verdade. Encontre o corpo de Jesus. Sim, senhor. Creio que compreende a importância de se conter o boato de uma ressuscitação, não é, senhor Juliano? E não entenda que meus soldados não falaram nada sobre roubo. Suponho que tenham contado alguma história fantasiosa. Como dissemos antes, para fugirem do castigo que os aguardaria, caso não confessassem a sua falha. Mas é claro que um centurião romano não acreditaria em coisas absurdas como um anjo descendo do céu. Espero que tratem a situação da forma como convém. creio que não agradará em nada a César que percam o controle da Judéia. Preciso falar com Terêncios e Lóginos. Se garantir que não serão executados, podemos providenciar. Acho que chegarão à conclusão de que eles valem mais vivos do que mortos. Posso achutar em alguma coisa? Por favor, peça para a Limatéia me encontrar no sepulcro. Estou indo lá investigar.